Só que, você precisa entender, né, que tá com 41, 42 anos, nem sempre você vai ser titular e nem sempre você vai continuar o jogo até o final. Muitas vezes eu vou sair no último jogo, né, contra o Ituano, eu tive que tirar ele quando teve uma expulsão nossa, eu tive que tirar ele e ele falou, eu? Eu falei, é você mesmo, não tem jeito. Eu tinha que tirar um de 41 anos, né, pra que eu pudesse colocar alguém que corresse um pouquinho mais.